Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Imagine o país em que você vive sendo afetado por um solo cada vez menos fértil, tornando o cultivo cada vez mais difícil. Na capital indiana, as tempestades de areia perduram e agora há temores de que haja uma desertificação precoce da região. Desertificação e erosão, ambas preocupam. O solo é o habitat sobre o qual bilhões de vidas prosperam. Devido a essa vida que prospera, tudo cresce. Comemos alimentos, outros animais crescem, tudo isso acontece porque o solo é rico. Uma vez que não há riqueza no solo, então, você abandonou o planeta de diversas maneiras. Nós falamos de carbono, falamos de emissões, falamos de poluição em vários níveis. Antes de tudo isso, precisamos abordar aquela que é a preocupação mais importante, porque existe um mal-entendido no mundo. Existe uma campanha para projetar as questões cívicas como questões ambientais. Atualmente, se sacos de plástico estão circulando pela cidade de Nova York, essa não é uma questão ecológica, é uma questão cívica. Se os nossos rios estão poluídos, isto pode ser consertado. Em um ou dois anos, se você instalar as usinas de purificação necessárias e fazer cumprir a lei, essas são questões cívicas que podem ser corrigidas com um pouco de aplicação da lei e de conscientização. Mas o verdadeiro problema é o solo. As agências das Nações Unidas, com dados científicos suficientes, estão dizendo claramente que temos solo, solo agrícola, para 80 a 100 safras no planeta. Isso é 45 a 60 anos, é o que temos de solo agrícola. Eles estão chamando isto de extinção do solo. Você já ouviu falar de dinossauros, já ouviu falar de dodôs em extinção, mas isto é a extinção do solo, é o que estamos enfrentando. O verdadeiro problema é a extinção do solo, porque nos últimos 30 anos, cerca de 80% da biomassa dos insetos desapareceu do planeta, 80%. Isto é um suicídio, sabe? Isto é um verdadeiro suicídio. Então, dentro de 45 ou 50 anos, haverá uma grave crise alimentar no planeta, isso é inevitável? Quando a crise alimentar chegar, bem, quem tiver as maiores armas, virá e levará a comida. E o caos e o sofrimento que criaremos para as populações em todo o mundo é inimaginável. Não pense que só os pobres morrerão. Eles vão matar os ricos e os ricos morrerão. Portanto, isso não é para pintar um cenário terrível. Essa é uma realidade que já aconteceu muitas vezes na nossa história. E, mais uma vez, está sendo prevista pelos principais cientistas no mundo. Então, o que nós vamos fazer? Por que o solo está desaparecendo? Para onde está indo? Veja, o que é areia vira solo se você adicionar matéria orgânica nele? O que é solo vira areia se você retirar toda a matéria orgânica dele? Se você entrar em uma floresta tropical, a matéria orgânica do solo será superior a 70%. Em um solo agrícola normal, a matéria orgânica mínima que deve existir para que se possa chamar o solo de solo é de 3% a 6%. 3% é o mínimo. Mas hoje, por exemplo, na Índia, em 62% do solo indiano, a matéria orgânica é de 0,5% ou menos do que isso. Então, literalmente, estamos à beira da desertificação? Isto é em todo o mundo, isto não é só em um país? Nos Estados Unidos, a forma como a terra tem sido usada em termos de herbicidas, venenos para ervas daninhas, pesticidas... Bem, precisamos entender. Quase 80% a 86% da biodiversidade está nos primeiros 30 centímetros de solo. Quando se ara com máquinas, como os tratores que aram até uma profundidade de 22 a 30 centímetros e deixam o solo exposto, isso significa que estamos destruindo a biodiversidade completamente. O que biodiversidade significa é... Ela é o húmus no solo. A palavra humano vem da palavra húmus. Isso significa que isto é, na realidade, solo vivo. Portanto, é muito, muito importante que o solo se torne o foco, porque se você colocar de um terço a 40% da terra, especialmente no mundo tropical, coberta pelas sombras das árvores, a mudança climática poderia ser facilmente revertida. A terra está esquentando simplesmente porque ela foi arada ou pavimentada. A terra tem que ficar embaixo de vegetação de qualquer tipo. Grama natural, arbustos, árvores, seja o que for. Porque tudo isso está servindo à atividade ecológica. E também devemos entender que o solo é... um sumidouro de carbono muito significativo. E que o solo é o maior absorvedor de água no planeta. E que o solo é a base de toda a vida. Essa média em todo o planeta de 90 a 100 centímetros de camada superficial do solo é a base de 87% da vida neste planeta. Manter a biodiversidade viva é a coisa mais importante que devemos fazer neste momento. A menos que comecemos agora, isto não acontecerá. Como parte disso, estamos dando andamento a um movimento chamado Planeta Consciente para trazermos o número máximo de pessoas. Atualmente, parece que a mudança climática, a ecologia, tudo isso é um... playground para os ricos e para a elite. Não, isto tem que mudar. Cada ser humano deve tomar consciência do perigo que estamos enfrentando. As questões ecológicas devem se tornar questões eleitorais. E os partidos políticos devem dar importância às questões ecológicas nos seus manifestos. Os governos devem ser eleitos pela sua preocupação com as questões ecológicas. Isto precisa acontecer. Portanto, estamos vendo como fazer uma recomendação de políticas para 192 países. O rali começa em 21 de março, que é o dia do equinócio, a partir de Londres. E, saindo de Londres, será uma única moto percorrendo 24 países, 30 mil quilômetros. Chegando à Bacia do Calvary, onde estamos em ação trabalhando na bacia de um rio que tem 83 mil quilômetros quadrados. E 5,2 milhões de agricultores trabalham lá. O próprio corpo que carregamos é solo. Se o solo não estiver rico e saudável, este corpo e todas as outras vidas não podem estar bem. Então, em termos de ecologia, em termos de mudanças climáticas, o mais importante é que precisamos ter uma abordagem consciente sobre como gerenciar o nosso solo, como rejuvenescer o nosso solo, como revitalizar o nosso solo. Esta abordagem consciente e a criação de um planeta consciente é que é o mais importante. Sem envolver uma grande massa de pessoas, isso não se tornará realidade. Pelo fato de sermos nações democráticas, a menos que as pessoas digam que é isso que elas querem, isso não vai acontecer. Então vamos criar um planeta consciente. Vamos fazer acontecer. Existiram muitos iogues no passado, que ainda existem de certa maneira. Essas pessoas são conhecidas como nirmanakayas, aquelas que criam o seu próprio corpo, talvez 100 anos depois. Então, quando você tiver deixado o seu corpo físico, então, de repente, o tempo não é mais uma questão. É possível viajar no tempo? Especialmente quando a gente ouve que Babadi vive há uns mil anos nos Himalaias e coisas assim. A gente escuta essas coisas, então estou curiosa. O que você acha disso? É assim, alguém disse alguma coisa sobre Babadi ter voltado e então, todo mundo começou a falar dele. Começaram a fazer filmes sobre ele e todo mundo começou a vê-lo por toda parte. A razão pela qual eu sempre evito falar de algo que não está na experiência das pessoas é porque as pessoas não têm domínio ou não têm controle sobre a imaginação delas. Elas terão muitas alucinações. 90% da religião se tornou alucinação porque as pessoas não têm controle sobre a imaginação delas. Não é? Veja. Digamos que agora eu comece a falar sobre anjos. Você vê todas essas nuvens brancas passando. No momento em que você fala de uma coisa da qual as pessoas não têm experiência, você vai perceber isso em qualquer grupo de pessoas. O mais estúpido vai ver primeiro. O inteligente vai se sentar lá e ficar se perguntando que diabos está acontecendo? Mas a pessoa mais idiota verá anjos e Deus e tudo mais instantaneamente. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a realidade ou não? Simplesmente porque elas não têm domínio sobre a imaginação delas. A imaginação simplesmente voa. Imediatamente elas começam a ver. Elas não estão mentindo. Elas começam a ver. Porque não têm controle sobre a própria imaginação. Então, eu não quero falar de Babaji dessa maneira, porque muita coisa aconteceu em nome dele. Mas isso é possível? Existiram muitos iogues no passado que ainda existem de certa maneira. Eles mantêm a parte sutil de seus corpos intacta e apenas a deixam quieta. Toda vez que eles sentem que é necessário, eles são capazes de recriar o velho corpo. Eles são chamados de Nirmanakayas. Essas pessoas são conhecidas como Nirmanakayas, aquelas que recriam o próprio corpo. Acredita-se que Gautama, o Buda, seja um dos Nirmanakayas. Existem vários outros que recriam o próprio corpo exatamente como ele era, um corpo jovem como eles gostavam. Talvez isso fosse cem anos depois, mil anos depois, qualquer que seja o número de anos, porque o número de anos não é mais uma questão. O que você chama de tempo é, para este corpo, um tipo de tempo. Para outro corpo, outro tipo de tempo, não é? Veja, para o seu corpo, dez anos é esse tanto, vinte anos é esse tanto, trinta anos é esse tanto, setenta anos é esse tanto, é desse jeito. Para um cachorro, o que é um ano para você? Talvez seja quinze, na experiência dele, não é? Se você pegar um inseto, talvez o que é um dia para você? Seja cinquenta anos para ele, porque em dois dias ele já era. Portanto, a experiência do tempo e a maneira como a vida experiencia o tempo é muito diferente. Na vida deste planeta, cem anos podem ser apenas um segundo. não sabemos o cálculo, mas é muito pequeno, não é? Portanto, isso não acontece apenas da perspectiva humana. Não é uma questão de comparar tudo com o nosso tempo de vida e chegar a isso. Mesmo na perspectiva da vida dessa criatura, é assim. talvez não da mesma maneira como nós calculamos, mas é diferente na perspectiva dela. quando você atravessa as limitações do que é físico e da mente lógica, o tempo não é mais uma questão. Você vai ver que quando você atinge um certo estado de experiência interior, você se senta lá. se você se sentar lá por uma hora, duas horas, parece apenas um minuto. O tempo sempre foi uma experiência relativa. Mesmo na sua vida, no processo normal da vida em si, num dia específico, você está muito feliz. 24 horas passam assim, não é? No outro dia você está infeliz. 24 horas parecem um ano, não é? Portanto, o tempo é sempre uma experiência relativa. À medida que suas energias se tornam mais intensas, você vai ver que o tempo voa cada vez mais rápido. Se você está num estado muito intenso, 24 horas parecem apenas um minuto. elas simplesmente passam. Então, porque quando você vive intensamente dentro de você, um ano passa. Como um piscar de olhos. Sabe, você não sabe o que está acontecendo. Antes que você vire e veja, anos se passaram, porque você está vivendo intensamente. À medida que você se torna mais e mais intenso em sua experiência, você verá que o tempo passa assim. Portanto, quando você deixa o corpo físico, o corpo terreno que você pega da terra. Então, o tempo não é mais uma questão. O que você pensa como 100 anos depois, não é nada. É apenas um momento depois. Então, talvez ele tenha voltado apenas um momento depois. Mas você pensa que ele voltou 500 anos depois. Na experiência dele, ele apenas deu a volta e retornou. Mas, na sua experiência, isso foi 500 anos depois. Então, quanto mais eu falo disso, mais sem sentido isso se torna. Porque há um ponto para além do qual você não pode falar de forma lógica. hoje em dia, você sabia que a ciência moderna está falando de lógica difusa? Lógica difusa significa sem lógica. Mas eles não estão dispostos a admitir que estão se tornando ilógicos. É uma vergonha para um cientista ser ilógico. Então, eles estão descobrindo novas palavras. E estão dizendo que é uma lógica difusa. Se é difuso, não é lógico, não é? Então, se falarmos mais disso, nós nos tornaremos difusos. ...de condução. Eu nem sequer sabia que existia um passaporte. Veja, não é como hoje. Hoje, toda criança, talvez de 3, 4 anos de idade, sabe que ela tem que ter um passaporte. Eu tinha 20 anos, mas eu não sabia que eu precisava de um passaporte. Eu fui até a fronteira e eles disseram, onde está o seu passaporte? Eu disse, o quê? Eu tenho uma carta de condução. Eles disseram, não, você precisa de um passaporte. Então, eu regressei da fronteira do Nepal e retornei na minha moto. Então, o meu único sonho era, eu vou simplesmente viajar pelo mundo. Então, eu queria fazer alguma coisa. Eu comecei um tipo de plantação, agricultura, comercial. Eu estava ganhando dinheiro. Eu pensei que iria fazer por dois anos e partir. Mas, nesse meio tempo, o meu empreendedorismo decolou de tantas maneiras diferentes. Dessa forma, eu segui. E depois, existia uma indústria por perto. Eles queriam construir uma estação de tratamento de água. Aconteceu de eu conhecer a pessoa que estava gerindo a indústria. Eu simplesmente fui lá, queria me encontrar com ele. Eu estava sentado em seu escritório. Eles estavam discutindo algo sobre uma estação de tratamento de água. Eu apenas ouvia aquilo e eles estavam olhando os desenhos e outras coisas. Então, eu perguntei, eu posso me candidatar? Eu posso fazer isso? Porque é perto da minha fazenda. Eu posso fazer isso? Ele disse, não, não. Isso é muito complexo. Existem alguns especialistas de Mumbai e Bangalore que virão e farão isso. Você não pode fazer isso. Eu disse, dê-me uma chance. Deixe-me ver. Eu peguei o arquivo dele. Eu fui e li tudo. Então, eu voltei até ele depois de três dias e disse, eu consigo fazer isso. Ele disse, não faça isso. Você é meu amigo. Eu não quero fazer isso. Não, deixe-me só dar uma, sabe, uma proposta. Então, eu, sabe, naqueles dias existia algo chamado Nava Karnataka, um mercado de livros. Eles vendiam somente livros russos. Você costumava obter grandes obras de literatura. Você podia obter Guerra e Paz de Leo Tolstói por duas rúpias e livros de engenharia por uma rúpia, duas rúpias. Todos os livros com capa dura. Eu comprei dez livros sobre estação de tratamento de água. Sentei na minha fazenda e me debrucei nisso dia e noite. Eu criei meu próprio novo design. Eu fui até lá e fiz uma proposta de 1,76 laques. Lembre-se, isso eram os anos 70. E a proposta mais próxima foi de 32 laques? A proposta mais alta foi de mais de 60 laques? Ele olhou para isso e disse, você é engraçado. Você não vai fazer isso? Eu disse, não, eu consigo. Ele disse, de maneira alguma você consegue fazer isso? Olhe para isso, a proposta mais próxima é de 32 laques e você está dizendo 1,76 laques? Como você fará isso? Eu disse, me dê mais um dia. Eu retornei outra vez e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu vou fazer. Então ele disse, são 90 dias. Você deve finalizar e isso deve funcionar. Se não funcionar, a seu custo, você deve remover, limpar o local e partir. E eu não lhe darei uma rúpia de adiantamento. Novamente eu fui e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu consigo fazer. Eu completei em pouco mais de 70 dias. Eu fiz isso com um pouco mais de 90 mil rúpias. Em uma tacada eu lucrei 80 mil rúpias, simplesmente assim. As pessoas pensavam que aquilo era um sucesso. Lá a minha indústria da construção começou. Raja Ramana estava vindo para a fábrica da RMP. Ele estava apenas vindo de helicóptero para ver onde era o local. Não havia ninguém lá. Eu fui e conheci este engenheiro. Ele disse que estava quebrando a cabeça. Eu não sei o que fazer. Eu tenho que assinalar o local. Eu disse, eu tenho estacas e pano branco. Eu vou e assiná-lo o local para você. Eu assinalei. Eles me pagaram 38 mil rúpias por um trabalho de 15 minutos. Eu peguei a minha moto e apenas resolvi isso sozinho. Desse jeito a minha empresa começou e nos tornamos uma grande empresa de construção. Nós estávamos indo muito bem, mas daí me tornei iluminado. Então eu desisti. Obrigado. Obrigado, Sadhguru, por compartilhar essa história. Obrigado, professor. Estamos ficando absolutamente sem tempo. Caso contrário, podíamos seguir por mais meia hora, pelo menos. Obrigado por serem com vocês. Então é, como podemos traduzir os conhecimentos da Gita, a filosofia de Krishna, para o aumento dos negócios na Índia? Eu não li a Gita, então... Eu realmente não li. Sinto muito. Porque... Para mim... A minha própria visão nunca me falhou. Então eu sempre me mantive longe de todas as Escrituras, porque eu não queria me confundir com uma coisa ou outra. A única coisa que eu aprendi e continuo fazendo é... Se eu olho para alguma coisa, se eu olho para uma pessoa, eu conheço o seu passado, presente e futuro. Esse é o nível de atenção que estou prestando a elas. Eu não olho assim. Quando eu olho, eu olho completamente com tudo que tenho. Se você prestar atenção suficiente, não existe nada que não possa ceder. Então eu nunca tive nenhuma razão ou necessidade de ir à procura de Escrituras ou algo assim. Com todo... Com todo o respeito e consideração por elas. Não é que eu seja avesso a elas. Simplesmente não tive o tempo. Como este processo todo começou foi... Quando eu era muito jovem, eu percebi que eu simplesmente não sabia de nada. Veja. Se você percebe que você não sabe... Se há uma percepção em escala real que você não sabe de nada... Prestar atenção será natural. Por que você sabe tudo? Ah, você conhece esse cara. Você sabe isso, 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 isso. Existem pressuposições e pressuposições. Bem, eu tenho utilizado isso de uma maneira diferente. Mas mesmo que você esteja fazendo negócios, mesmo que seja para fins de negócios, A única razão pela qual... Um ser humano parece ser... Todas as oportunidades parecem estar indo na direção dele e não de outra pessoa é simplesmente porque ele é capaz de ver e as outras pessoas não. Não é que não esteja lá para os outros. Um é capaz de ver e os outros não são. Então, essencialmente, um líder significa que você é capaz de ver algo que os outros não são capazes. Portanto, atenção sem intenção. Simplesmente estar atento. É isto que estávamos tentando fazer à tarde. Não prestar atenção a algo. Apenas praticando a atenção. Um nível muito elevado de atenção, onde... Há uma atenção desfocada, mas quando você a foca em algo, praticamente tudo há de ceder. Não há outro caminho para essa atenção. Portanto, eu sempre foquei em aperfeiçoar e aguçar a minha atenção. Nunca na retenção, porque o que você acumula não é você. Essencialmente, você sabe que você existe apenas porque você possui algum sentido de atenção agora, não é? Suponha que você adormeça e perca a sua atenção. Você nem sequer sabe que você existe. Portanto, a base de sua própria existência é a atenção. E esta atenção não precisa ser hipotecada por nada. Você só tem que afiar a atenção. Veja, se você tem uma faca em suas mãos, não há tal coisa que você tenha de cortar apenas maçãs com isto. Se você tem uma faca afiada o bastante, você pode cortar o que quiser. Mas o importante é que a faca esteja suficientemente afiada. Portanto, se a sua atenção está suficientemente interessada, não em algo ou no outro, se a sua atenção se tornou muito aguçada, se você deseja fazer um certo tipo de atividade, você pode fazê-la com sucesso. Eu acho que devo dizer algo sobre as minhas próprias empresas que tive um dia. Minha empresa começou quando eu tinha oito anos de idade. Por causa de um estranho tipo de orgulho em mim, eu nunca, jamais, peguei uma única rúpia como mesada dos meus pais. Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha seis, sete anos de idade. Aos oito, eu era um empreendedor realizado. Coisas simples. Até hoje, sou conhecido em Mysore, porque apanhei serpentes nas casas de todo mundo. Se eu apanhava uma serpente, eles me davam 25 rúpias. Nos anos 60, 25 rúpias são um milhão de dólares para uma criança de sete, oito anos de idade. Eu simplesmente estava no topo do mundo. Então, existe um Instituto de Pesquisa de Alimentos, CPTRI. Todos os sábados à tarde, eu estava lá, e eu apanhei quatro, cinco serpentes. Eles as mediram. Eu tenho que mostrar assim. Se tiver mais de um metro, eu recebo 50 rúpias. Menos de um metro, eu recebo 25 rúpias. Numa tarde, eu ganharia de 100 a 150 rúpias. Eu não sei se você consegue imaginar, 150 rúpias para uma criança de oito, dez anos, nos anos 60 ou 70, era como um milhão de dólares hoje. Era muito. E eu me envolvi com tantas coisas. Praticamente tudo o que aparecia no meu caminho. Eu devo lhe dizer, eu criei uma pequena empresa que cresceu, que se tornou um grande negócio. depois da minha universidade, onde eu não aprendi nada. Mas eu passei. A única coisa foi que, até então, eu tinha cruzado a Índia em minha moto, e de repente eu percebi, quando cheguei nas fronteiras da Índia, eles me pediram por algo diferente da minha casa. que o planeta, a Mãe Terra, choca neste dia. Nesta noite, ela não dorme, ela choca. Ou, em outras palavras, a intensidade da atividade dos cinco elementos no planeta é, de uma certa forma, meio que muito mais intensa. os elementos, os cinco elementos, precisam estar constantemente integrados às próprias forças da vida, às dinâmicas do movimento do planeta e às outras forças da vida, estão constantemente tentando desmembrar a integridade dos cinco elementos como uma combinação da criação. É essa noite que a Mãe Terra tenta se integrar, colocar esses cinco elementos em uma atividade mais integral ou é um tipo de união de uma maneira muito mais forçada do que as outras noites ou os outros dias. Então, essas 24 horas, começando por essa noite, até ou um pouco mais do que 24 horas, geralmente, a Mavásia dura de 30 a 32 horas nesse período. A intensidade da atividade elemental ou a maneira como eles se integram é muito maior. Percebeu-se que se você germinar uma semente em certas condições controladas em diferentes dias do mês lunar, a germinação. Nesse dia, a germinação desacelera por essas 24 horas. A maneira em que a planta cresce desacelera porque os elementos estão ocupados mantendo a si mesmos. Eles não contribuem muito para o crescimento da planta porque o solo, o planeta inteiro, está tentando se integrar nesse dia. Esse é um processo natural, fantástico que está acontecendo no planeta. Essa é também uma oportunidade fantástica para aquele que está consciente para utilizar isso como uma maneira de integrar seu próprio sistema, integrar os cinco elementos no seu próprio corpo. A forma como esses cinco elementos se comportam dentro de você determinará simplesmente tudo. Shiva, que é referido como Bhuteshvara, alcançou o que é chamado Bhutasiddhi, que é a maestria completa dos cinco elementos. Qualquer um que atingiu Bhutasiddhi pode desmaterializar seu próprio corpo. Vocês ouviram sobre yogis que entram em um quarto trancado pelo lado de fora e quando abrem não tem nada lá, nem nenhum traço daquela pessoa. Ou seja, ele não está morto, você não encontra o seu corpo, você não encontra suas cinzas, você não encontra nada. Ele simplesmente se foi porque ele desmaterializou o seu próprio sistema físico. então, aquele que tem a maestria dos cinco elementos, aquele que tem o que referimos como Bhutasiddhi, não pode apenas integrar, pode também desintegrar seu próprio sistema. Aconteceu recentemente, não quero nomear o lugar, senão todos vocês começaram a fazer um tour pelo lugar. Aconteceu que recentemente, alguém que tinha um Yantra da Linga Bhairav em sua casa, encontrou, ele foi mantido em um lugar onde não tinha como qualquer água a entrar, mas eles encontraram muita água em cima do Yantra e ao redor do Yantra, é simplesmente que uma vida que não pertence àquela família fez uso dessa energia para se desmaterializar, completamente desmaterializar-se e desaparecer, tudo que você tem é uma poça de água. Você pode até mesmo desmaterializar aquela água de modo que não sobra nem mesmo água? Alguém fez o serviço um pouco ineficiente. Então, o corpo se foi, tudo se foi, sobrou apenas uma pequena poça de água. Se você pesa 50 quilos ou se você, vamos falar da realidade, se você pesa 100 quilos, não, não é fácil de... aproximadamente entre 70 e 72 quilos é apenas água. Então, ele não deixou 70 quilos de água ou 70 litros de água, ou ele era uma pessoa pequena, ou parte da água foi desmaterializada, uma parte permaneceu. Então, eles tinham tanta água que eles não podiam acreditar de onde essa água tinha vindo e um milagre aconteceu e tudo isso. Eu disse, fiquem quietos e limpem o lugar. Então, ninguém está percebendo o milagre fantástico que está acontecendo todos os dias na criação do corpo. O ar que você respira está se tornando corpo, não é? De muitas maneiras. A água que você bebe está se tornando corpo, ninguém está percebendo esse milagre, mas alguém se desintegra, isso é um milagre. Eles nem mesmo pensaram que sim. Uma poça de água ao redor do Yantra da Bhairavi, isso é um milagre para eles? Eu disse, observe o milagre real que está acontecendo todos os dias. Se você perder este milagre, você nunca saberá o que é aquele milagre. Então, Yogi's que entram em um quarto trancado pelo lado de fora e quando abrem não tem nada lá? Uma vida que não pertence àquela família fez uso dessa energia para se desmaterializar e desaparecer? qualquer um que atingiu Bhutasiddhi pode desmaterializar seu próprio corpo. Também podemos ensinar você a desintegrá-lo. hoje, por ser Shivaratri, a noite mais escura do ciclo lunar de 28 dias, este é também um dia significativo em termos do que acontece em diferentes camadas do planeta. não é apenas a escuridão da noite. no geral, na tradição, é dito para aqueles que entram ou ficam do lado de fora, não importa. Ele está criando uma possibilidade poderosa nesse espaço para o mês inteiro, não apenas para aquele dia em que você pode integrar seu sistema, você pode permitir que os cinco elementos no seu corpo se unam muito melhor? Não está indo bem agora? Entre um corpo e outro, há uma diferença muito grande em como esses cinco elementos estão integrados. O grau de integração determina muitas coisas sobre essa pessoa, quase tudo, eu diria. E, se esse corpo tiver que se tornar uma fundação, um trampolim para uma possibilidade maior e não um obstáculo, se isso tiver que acontecer, é muito importante que o sistema esteja propriamente integrado. O Bhutashuddhi, que é a forma básica da prática de yoga, que todos vocês estão praticando de muitas formas, em diferentes níveis de intensidade de envolvimento, mas todos vocês, independente de qual yoga estejam fazendo, de alguma maneira estão fazendo alguma forma de Bhutashuddhi. Se isso for feito propriamente, se os elementos estiverem suficientemente purificados, então, a união se torna melhor. Estar no templo de Dhyanalinga é um trabalho fenomenal de integração do sistema. Não apenas no nível superficial. Saúde não significa ah, minha frequência cardíaca está bem, minha pressão arterial está bem, meus níveis de açúcar estão bem. Sim, isso é apenas uma consequência. A coisa real é, se os cinco elementos estiverem bem integrados e estiverem funcionando em perfeita coesão entre si, dentro do sistema, então, simplesmente não existe necessidade de alguém se preocupar com o seu diagnóstico, com o que o diagnóstico médico está dizendo, porque se os elementos estão funcionando bem e fortemente integrados, isso acontece por si só. Se você aprender a integrá-lo conscientemente, podemos também, algum dia, quando for necessário, ensinar você a desintegrá-lo, assim, você nos pouparão o enterro ou a cremação. Vocês pouparão trabalho, é bom, sabe? Então, gostaríamos de intensificar o panchabhutta aradhana, a um nível diferente de experiência, simplesmente tornando-se reverencial a todos os elementos, a terra sobre a qual você caminha, ao ar que você respira, a água que você bebe, a comida que você come e ao espaço no qual você está vivendo. Para se tornar reverencial a isso, andar gentilmente, olhar para os cinco elementos como a base de quem você é neste momento, para trazer essa consciência para dentro do sistema. Então, por favor, traga essa reverência para dentro de você, aos elementos que estão em contato. neste momento, com o que você estiver em contato, não se preocupe com oh, Ganga Mata, não. As pessoas fazem Ganga Mata quando estão nas margens do Ganga, não aqui. Aqui, a própria água que você bebe da sua caneca, o ar que você respira, a terra sobre a qual você caminha, a comida que você come, a água que você bebe, simplesmente, sendo reverencial a isso e mantendo o fogo aceso, você deveria estar apto. Pessoas meio-vivas sofrerão de tudo. Elas sofrerão de ignorância, sofrerão de educação, sofrerão de pobreza, sofrerão de riqueza. Sofrerão por estarem sozinhos, sofrerão por estarem em um relacionamento. Se não são casados, sofrem. Se são casados, se eles não têm filhos, eles sofrem isso? Como se... Filhos, se eles existem, eles podem vir e morder você. Eles podem? Sem filhos, do que você está sofrendo? Mas isso também eles sofrem. Apenas me mostrem uma coisa de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Apenas me mostrem um aspecto da vida de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Eles estão sofrendo praticamente de tudo. Não apenas a vida, eles estão sofrendo até a morte, antes dela acontecer. Veja, ele está pensando em construir uma pirâmide para si mesmo. aquilo que é e aquilo que não é, de tudo eles sofrem. Isso não é... Você não está sofrendo de solidão, você não está sofrendo por ter companhia, você não está sofrendo por dinheiro, você não está sofrendo de pobreza, você está sofrendo por estar meio vivo, você está tentando desesperadamente tornar-se totalmente vivo através do dinheiro, da bebida, do sexo, fazendo uma trilha, indo ao ashram. De muitas maneiras, você está de alguma forma tentando se tornar totalmente vivo. O que ainda está para acontecer de forma plena? Aqui e ali, você sente uma explosão de vitalidade, mas novamente isso desaparece. Então, quando as pessoas estão constantemente meio vivas, o prazer se torna uma parte importante de suas vidas, uma parte muito importante de suas vidas, sem isso, você não pode existir. O prazer se torna primordial em sua vida, quando você está apenas meio vivo, quando a fisicalidade é tudo o que você conhece, o prazer tem imensa importância em sua vida. se você se tornar totalmente vivo, você se tornará tão bem-aventurado, alegre, extasiado, sem razão, como uma explosão de êxtase dentro de você, sem nenhuma razão. É quase embaraçoso. Nesse momento, o pensamento de prazer simplesmente evapora. Procurar uma bebida, procurar algum tipo de coisa prazerosa, isso simplesmente evapora da sua mente, porque você está totalmente vivo. Quando você está totalmente vivo, o prazer desaparece. Quando você está meio morto, o prazer é uma coisa muito, muito importante. Você é capaz de causar depressão a si mesmo? Estou dizendo isto não por falta de preocupação com a sua doença, nem por falta de compaixão, e sim porque essa é a natureza do que está acontecendo com você. Se você está causando depressão a si mesmo, você é capaz de gerar uma quantidade substancial de emoções e pensamentos intensos, mas na direção errada. Se você não tiver emoções muito fortes, pensamentos muito intensos sobre alguma coisa, você não consegue ficar deprimido. É só que você está gerando pensamentos e emoções que trabalham contra você, não para você. Portanto, você é forte o suficiente para causar depressão para si mesmo porque para você causar uma doença mental para si, a menos que você esteja patologicamente doente, que é apenas um pequeno número de pessoas, o resto é tudo autocriado. A maioria delas são autocriadas. Alguns são patologicamente doentes. Eles não conseguem evitar. Isso vem de dentro por causa da genética e outros fatores. Quase todos aqui, se os treinarmos para um certo tipo de processo de pensamento e emoção e os exigirmos um pouco mais com as situações externas, quase todos perderão o equilíbrio mental. Eles se tornarão clinicamente doentes. Eles podem ser levados à loucura, estou dizendo, porque a linha entre a sanidade e a insanidade é muito fina. as pessoas continuam lhe exigindo. Você fica com raiva. Você está forçando a linha. É uma linha fina. Na verdade, quando você fica com raiva, você sabe que está forçando a linha. Por isso a expressão eu fiquei louco com alguém. Você não está louco com ninguém. Você está apenas ficando louco. Você não pode estar louco com alguém. Você está apenas forçando a sua sanidade, os limites da sanidade e passando para a insanidade por um certo período de tempo e voltando. Faça uma coisa, todos os dias tente isso. Dez minutos por dia. Tente sentir uma raiva intensa em relação a alguém. O quê? Você verá dentro de três meses você terá chegado lá clinicamente. sim. Apenas tente se você quiser. Porque se você ficar forçando a linha você enlouquece e volta, você enlouquece e volta. Um dia você não consegue voltar, isso é tudo. Um dia você não consegue dar a volta é quando você fica clinicamente doente. Você deve entender mesmo que você fique com raiva só por um momento. você já está doente. Talvez você não obtenha o certificado de diagnóstico. Eles não lhe dão um certificado de que você foi, mas de que você está indo, não é? Você acha que é um direito seu fazer birra? Você acha que é um direito seu ficar com raiva das pessoas? Você acha que é um privilégio seu estar deprimido para receber a atenção de alguém? Você continua brincando com isso? Um dia você não vai conseguir retornar? Continue cruzando a linha todos os dias. Um dia verá você não poderá cruzá-la de volta. Neste dia você precisará de um médico. Até então, todos precisavam de uma trégua sua, mas no dia em que você não cruzar de volta, eles recebem a trégua porque agora eles podem te pegar e te entregar a um médico. Do contrário, você está enlouquecendo temporariamente todos os dias, muitas vezes ao dia. Eles não podem nem mesmo te mandar para um hospício, eles têm que te aguentar, a sua família, seus amigos, as pessoas à sua volta. Se você ficar pelo menos verdadeiramente doente clinicamente, nós podemos te entregar. Existe um templo em Tamil Nadu, sabe, onde eles te acorrentam e mantêm você, onde não existe hospital, não existe hospital para problemas psicológicos, existe um templo que alguém criou e que supostamente traz as pessoas de volta à sanidade. Então, as famílias simplesmente os levam e os deixam lá. Eles são algemados e deixados no templo. Você lhes dá algum dinheiro e eles vão lhe alimentar e você simplesmente fica lá como um animal amarrado. Eu acho que se os hospitais fossem geridos assim, muitas pessoas não enlouqueceriam. Elas manteriam a sua sanidade. Hoje em dia é muito luxuoso. Se você tornar o hospital extremamente confortável, isso se tornará um incentivo para ficar doente. E você tem incentivos em sua vida para ficar doente. Desde a sua infância, você só recebeu atenção total quando ficou doente. Quando você estava feliz, eles gritavam com você. Quando você gritava de alegria, eles gritavam de volta para você, os adultos. Você quando você é criança, a doença física lhe é boa, porque você vai obter a atenção de sua mãe e de seu pai e de toda a sua volta. E você não precisa ir à escola nesse dia. Portanto, você aprende a arte de ficar fisicamente doente. Mas, uma vez que você se case, você aprende a arte de se tornar mentalmente doente. Porque, se você quiser obter atenção, você vai se sentar em um canto. Haja de forma deprimida. As pessoas vão prestar atenção em você. Portanto, você continua jogando este jogo. Um dia você não será capaz de cruzar a linha de volta. Nesse dia, você estará clinicamente doente. Infelizmente, de de muitas maneiras, não apenas da maneira que eu disse agora, de muitas maneiras diferentes, eu diria que 70% das doenças no planeta, de todos os tipos, são autocriadas. Mesmo que você pegue uma infecção, há uma maneira, se você se mantiver de uma certa forma física e mentalmente, os vírus e as bactérias não funcionarão da mesma forma que funcionam numa outra pessoa, se você se estabelecer assim, não importa o que aconteça, de qualquer maneira, eu tenho que ir e fazer isso, isso e isso, não há como fugir. Nos últimos 29 anos, eu não pude cancelar um programa sequer, porque fiquei com febre, ou peguei resfriado, peguei isso, peguei aquilo. Não importa o que aconteça, o que você precisa fazer, você precisa fazer de todo jeito, você não pode voltar atrás nisso, seja pelo seu comprometimento, ou seja porque você tem um chefe assim, de uma forma ou de outra, se isso acontecer, então você verá que você não ficará doente com tanta frequência, porque se você tem febre, mesmo assim você tem que ir, se for verão, você ainda vai, certo? Não, muitas pessoas não vão, está um pouco quente de frio lá fora, elas não vão trabalhar, um pouco de chuva, elas não vão trabalhar, um floco de neve, elas não vão trabalhar. Isso é apenas o clima. Portanto, para cada mudança no clima, se você tiver o conforto de se cobrir em um cobertor e de se deitar, uma vez que você crie isso, o seu corpo aprenderá a adoecer o mais frequentemente possível. Se você simplesmente continuar assim, não importa, o que aconteça, de qualquer maneira eu tenho que ir e fazer o que eu tenho que fazer, você verá, o seu corpo vai se recuperar o mais rápido possível, mesmo se pegar os piores tipos de infecção. Então, você só precisa definir as condições necessárias para a saúde, os incentivos necessários para a saúde, tanto para si como para os seus filhos, se você os tiver, não estabeleça incentivos para a doença. A criança está doente, observe-a de longe, nunca vá mimá-la, ela sabe que este é o pior momento da vida dela, e ela sabe que tem que melhorar logo, e dê a ela a melhor atenção quando ela estiver alegre. Você verá, ela naturalmente aprenderá de dentro, a sua própria química aprenderá, que vale a pena ser alegre, que não vale a pena estar doente. Se você deixar isso muito claro para a sua própria biologia, para a sua própria química e para todos à sua volta, você verá, as pessoas não ficarão doentes tantas vezes como estão ficando agora. Portanto, estabeleça isso para si mesmo, você verá que ficará saudável. Se você pode virar a sua mente para este lado, também pode virá-la para o outro, quero que você entenda isso. Não, não, eu sou assim porque meu pai me maltratou quando eu tinha sete anos. Se você sabe de todas essas asneiras, você pode dar a volta por cima, não é? Está na hora. Você deve entender mentalmente, fisiologicamente, quimicamente e em termos de energia, você deve entender claramente que não compensa estar doente, infeliz e deprimido. Não compensa. Estar alegre em êxtase compensa. Se você deixar isso claro para todas essas pessoas lá dentro, todas elas se comportarão adequadamente. Namaskaram Sadhguru, uma pessoa pode usar a sexualidade como um meio para alcançar sua própria natureza suprema? A sexualidade é um caminho para o divino? Se você quiser olhar dessa forma, tudo pode ser um caminho para o divino. Tudo na existência, cada átomo na existência pode ser uma porta para o divino. Se você souber como abri-la, nesse sentido, sim, a sexualidade também é uma porta para o divino. razão pela qual alguém pode ter falado sobre isso é porque de muitas maneiras é uma certa quantidade da sua energia vital é dedicada à sua sexualidade, a menos que você a transforme naturalmente para garantir que a atividade reprodutiva aconteça e a raça seja preservada, a raça humana seja preservada. Uma certa quantidade da sua energia é naturalmente dedicada ao processo sexual. Em termos de sobrevivência, a procriação é uma parte importante da sobrevivência, porque a sobrevivência não é apenas sobre o seu corpo, a sobrevivência é sobre a sobrevivência da espécie. Então, quando o instinto de sobrevivência é sobre a espécie, naturalmente a sexualidade, tem uma certa energia dedicada a ela. A menos que você possa conscientemente transformá-la, ela está ativa no sistema. Você não pode negá-la. Talvez esteja ativa em diferentes intensidades em pessoas diferentes. Talvez não na mesma intensidade. Em algumas pessoas pode ser muito forte, em outras pode ser apenas uma fase passageira. Então podemos usar a sexualidade como um caminho para o divino? Eu aconselharia que você lidasse com a sexualidade como sexualidade, em vez de tentar transformá-la em um processo espiritual, porque isso envolve uma disciplina extrema da qual você não é capaz. Eu diria que a maioria de vocês, quase todos vocês, são incapazes desse tipo de disciplina que é necessária. Quando um instinto de sobrevivência natural está envolvido, trazer a consciência necessária para isso e pegar esse instinto natural que está tentando cumprir um tipo de propósito e transformá-lo em uma possibilidade suprema. Requer muito mais do que você pensa. Agora, se você não tem problemas de culpa sobre a biologia básica do seu corpo, você a conduz na medida em que é necessário para você como pessoa. Você não precisa atender aos padrões sociais, nem precisa competir com as fazendas de reprodutores à sua volta. Sim, como pessoa, até que ponto é a sua necessidade, por favor, veja isso. Não estabeleça padrões sociais para isso. Se você seguir isso, se não se envolver com o que está acontecendo nos padrões sociais, você verá que a maioria de vocês precisa de muito pouca sexualidade, na verdade. As pessoas são encorajadas pelo que está acontecendo à sua volta. Elas pensam que se não forem como todos os outros afirmam ser, então talvez não estejam vivendo uma vida normal. Por causa dessas ideias, elas estão tentando fazer coisas que não são essencialmente elas. Se você seguir o seu próprio processo natural, verá que a maioria das pessoas precisa de muito pouco, apenas algumas pessoas têm uma hipersexualidade. Para o resto, não é algo tão forte. Está lá, mas não é algo tão forte. Certa vez aconteceu que um homem de 92 anos foi ao médico, o médico fez um exame clínico nele e disse sua pressão arterial está um pouco alta. Então, imediatamente, este homem de 92 anos perguntou, isso significa que tenho que desistir da minha vida sexual? O médico perguntou, bem, qual delas pensar sobre isso ou falar sobre isso? O mundo está pensando demais sobre isso. Eles estão pensando demais sobre isso, não é normal. A sexualidade é apenas uma pequena parte sua, mesmo neste corpo físico. A sexualidade é apenas uma pequena parte do seu corpo, não é? Por que se tornou tão grande? Simplesmente por causa de ideias erradas, em primeiro lugar você não aceitou a simples biologia de um homem ou de uma mulher como ela é. Você está tentando torná-la algo diferente do que é, não é? Se você simplesmente olhar para o corpo humano exatamente como ele é, não há muita sexualidade nele. Mas agora, tudo está distorcido na mente das pessoas por causa das ideias de certo e errado, culpa e punição e qualquer outra bobagem. Isso se tornou tão grande. se você simplesmente aceitasse isso como uma parte da sua vida, seria uma parte muito pequena dela. Então, você não estaria pensando em como usar sua sexualidade para alcançar o divino. Tantas outras coisas estão desempenhando um papel muito mais importante, não é? Comida, ir ao banheiro, isso tem mais envolvimento do que a sexualidade, não é? por que você não pensou posso usar meu processo de ir ao banheiro como um caminho para o supremo? É mais essencial, não é? Não é mais compulsivo? Não é mais compulsivo? Então, por que você não pensou como podemos usar o ato de urinar como um caminho para o supremo? Tal ideia nunca veio, não é? Porque ninguém nunca lhe disse que você tem que se sentir culpado ou certo ou errado sobre seus problemas de banheiro. Essa única coisa, eles a fizeram tão grande que quanto mais aumentavam, mais resistência e mais conflito em sua mente. Isso tomou sua mente, esse é o problema. Então, se você me perguntar, existem tantas outras maneiras mais fáceis de fazer isso, por que tentar usar a sexualidade como o caminho para o divino? Sabe quando começamos a atividade comercial na isha, estávamos pensando em que nome dar para isso? Eles sugeriram muitos nomes, eu disse não, nada disso, vamos chamar de isha business. Eles disseram, é muito direto, eu disse, eu quero que seja direto, porque se você disser qualquer outra coisa, as pessoas terão todo tipo de ideia, as pessoas acreditam que a isha só pode oferecer serviço, e se você fizer negócios, as pessoas virão fazer negócios com você, esperarão que você faça dharma com elas. Então, com o próprio nome, eu queria que fosse muito claro, isha business. Estamos fazendo negócios, não tenha dúvidas sobre isso, nem nós temos qualquer problema com isso. Então, o mesmo com você, você lida com sua espiritualidade separadamente, sua sexualidade separadamente, elas não estão conectadas. Posso conectá-las? Sim, você pode conectar tudo à espiritualidade, é possível, não estou dizendo não. Mas por que escolher um caminho difícil? Por que escolher um caminho onde há tanta compulsividade e tentar torná-lo consciente? Em vez disso, existem maneiras mais fáceis de se tornar consciente. se for que o inseto esteja vindo buscar naquela folha em particular, nós tiramos isso com engenharia genética? Ou tornamos o gosto amargo para o inseto? Veja, o inseto tem paladar. O inseto quer comer essa folha porque ela é suculenta, é nutritiva para ele. Então, você a torna amarga. A folha se torna amarga, não um vegetal, apenas a folha. Por causa disso, o inseto não será capaz de comer a folha. Mas então eu pensei, e é uma solução permanente? Ele disse, não, Sadguru, a cada temporada, temos que reengenhar isso, porque dentro de três meses, o inseto encontra uma nova solução para si mesmo. Ele aprenderá como tornar o amargor em algo saboroso. Agora você precisa reengenhá-la novamente? Então, lentamente, o que está acontecendo é que em oito a dez anos de engenharia genética de uma planta específica, digamos, você produzirá um super inseto com o qual você pode não ser capaz de lidar um dia? O inseto se tornará tão versátil que você pode não ter nada para matá-lo ou para evitá-lo. Então, o inseto está evoluindo mais rápido que sua inteligência? Porque é a sobrevivência dele. Ele está evoluindo rapidamente e se modificando. Então, eu disse, o inseto não está ficando cada vez mais forte? Ele disse, sim, é incrível o quão fortes estão se tornando. Então, o que acontecerá daqui a 50 anos? Você terá insetos que não saberá como lidar? Se o inseto pode mudar suas papilas gustativas, se o inseto pode mudar isso e aquilo, suponha que ele decida por que você está fazendo tudo isso, um dia ele decida que se tornará deste tamanho. Aquele pequeno inseto ficou assim? Então, o que você fará? É uma possibilidade? Perguntei a ele. Ele está profundamente imerso nessas coisas. Ele disse, não podemos dizer que não é possível? É possível? Um dia o inseto pode decidir este tamanho e esta forma de fazer as coisas não são bons. Se ele for deste tamanho, se ele ficar deste tamanho, então... será um jogo completamente diferente? Então, estamos mexendo com coisas, com pedaços e partes de informações? Não conhecemos todo o panorama de como o material genético está funcionando? Não apenas no ser humano, mas em tudo ao nosso redor? Suponha que você manipulou a genética. Esta é uma possibilidade sobre a qual alguns cientistas estão falando. Uma genética manipulada significa, digamos que seja assim, sua tia teve câncer, a mãe dela teve câncer, sua avó teve câncer, então vamos manipular sua genética de tal forma que você não terá câncer. Essa é a ideia dessa manipulação. Então, com essa manipulação, é muito possível, e eu acho que já está se manifestando de tantas maneiras diferentes, uma coisa é que os níveis de alergia podem aumentar muito. Existem tantas pessoas nos Estados Unidos que são alérgicas à luz do sol, alérgicas à lactose, leite, alérgicas ao nosso amendoim. Alergia significa, eu estava, eu não sabia disso, eles estavam explicando no avião, eles, eu, veja, me deram algumas nozes de macadâmia, horríveis, no avião, e eu disse, eu não vou comer essa noz. Vocês têm algum amendoim, ou seja lá como vocês chamam? não, não, não tem neste avião, porque há uma pessoa que é alérgica. Se ele é alérgico, qual é o meu problema com isso? Não é assim? Se você abrir o pacote, ele morrerá? Sério? se você apenas abrir o pacote aqui, o homem que está sentado em outro lugar, apenas com cheiro disso, ele sufocará e morrerá? Você pode acreditar nisso? Isso não é necessariamente por causa da modificação genética na pessoa, mas substâncias, produtos químicos e outros entrando no sistema estão fazendo essas coisas. Então, uma das possibilidades é que você pode se tornar alérgico ao ar que respira. Então, isso é bom, porque se eu estiver fabricando tanques de oxigênio, acho que este é um ótimo desenvolvimento de mercado, porque eu vou vender milhões dessas coisas. Quem te disse que você precisa beber três litros, quatro litros de água por dia? Aqueles que estão vendendo água? Sim? Não, não, os médicos estão dizendo, aqueles que estão bebendo, agora, se você beber três, quatro litros de água por dia, mesmo que esteja frio no ar, é por isso que temos mais banheiros do que 300 milhões de pessoas? Temos 600 milhões de banheiros, porque em qualquer lugar você vai querer ir? Nunca ninguém bebeu essa quantia de água, mesmo em um país tropical onde é muito mais quente, não bebemos água assim? É só nos Estados Unidos, no frio, em Nova Iorque é frio, você verá pessoas andando com garrafas de água como se de repente fosse se tornar um deserto e não haveria mais água e algo fosse acontecer? Isso é porque esses são interesses comerciais? Alguém diz, se você tomar café, nunca terá um ataque cardíaco. Agora, alguém diz que se você tomar café, você terá câncer? Isso são coisas diferentes, mas mexendo com a substância fundamental da vida dessa forma, vamos pagar um preço? De que forma? Não sabemos. É bom a ciência explorar todas essas coisas? É maravilhoso. Devemos explorar? Mas, esse uso prematuro dessas coisas inevitavelmente acontecerá quando houver interesses comerciais? não há como evitar isso agora? Você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso? Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente? Você não sentirá fome por longos períodos de tempo? te proporciona ferro e te proporciona muita fibra? Então, se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas, funcionará perfeitamente bem? Se você simplesmente observar seu próprio sistema digestivo, a maneira como ele é construído, existem parâmetros suficientes que claramente indicam que este é construído para uma dieta vegetariana. Começamos a ter uma dieta não vegetariana por sobrevivência. Quando a sobrevivência era um problema, você comia o que estava disponível. Não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, não é algo filosófico. é apenas uma questão de qual tipo de combustível extrai o melhor de uma determinada máquina. Se você tem uma moto ou a gasolina, você pode colocar uma parte de diesel, ela ainda vai funcionar, mas você acha que pode correr com ela? Então, a pergunta é apenas esta, que tipo de vida você quer viver? Você quer viver no auge ou apenas sobreviver de alguma forma? Se você quer apenas sobreviver como que você quiser, qual é o problema? Mas se você quer viver em um nível ideal, você quer que seu corpo e seu cérebro funcionem em seu melhor? Existe uma certa maneira de comer? Se você for consciente, verá que seu corpo funcionará em um nível completamente diferente? Porque comida é apenas combustível, não é religião. Você não precisa acreditar nisso, você só precisa experimentar com ela. Se você seguir uma dieta vegetariana, precisa comer conscientemente, você deve garantir que haja uma variedade substancial. Nutrição não significa apenas fatos verificáveis. Nutrição é sobre aquilo que sustenta a sua vida. Então, nesses termos, o milheto tem um certo poder para sustentar o corpo humano de muitas maneiras diferentes. O milheto tem o maior nível de proteína entre todos os cereais, além de cálcio, ferro e muitos micronutrientes que você não encontrará no trigo e no arroz comerciais regulares que grande parte da população consome hoje em dia. Então, particularmente em Karnataka, cerca de 40 anos atrás, todas as casas tinham dietas à base de ragi. O ragi muda é muito popular e muitas coisas podem ser feitas com ragi. Ragi ambali era uma coisa constante para as crianças em crescimento. E ragi dosa, ragi roti, todas essas coisas são muito populares. Quase tudo que você pode fazer com arroz, você também pode fazer com ragi. Mas caímos na armadilha de um único cereal, mudando pelo menos 50% da dieta para milheto, mesmo que você não consiga mudar 100% por causa de viagens e outras coisas. Mesmo mudando 50%, você verá três coisas. Uma delas é que sua saúde geral e os níveis de energia serão muito maiores do que o que você está experimentando agora. A próxima coisa é que você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso. Em termos de milhetos, uma coisa importante é que eles são de liberação lenta. Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente, é um processo de liberação lenta e com menos comida você não sentirá fome por longos períodos de tempo, o que é uma coisa muito boa de se fazer. Isso é muito fácil. Aqueles que tendem a jejuar e tentar equilibrar sua dieta fazendo jejuns e jejuns intermitentes e coisas assim, verão que o milheto é o mais favorável para esse tipo de estilo de vida. E acima de tudo, o milheto está intimamente conectado à terra em que você vive. é um aspecto natural da terra e essa é a melhor coisa para consumir porque a terra, o solo e seu corpo não são três coisas diferentes. Eles são uma e a mesma coisa. Vamos entender isso agora ou vamos entender apenas quando formos enterrados? Essa é a única pergunta. Então, o milheto deve ser incorporado em nossas vidas. Todo cidadão responsável deve fazer isso para o bem-estar de sua própria saúde e bem-estar e para o bem-estar do país e do mundo e da diversidade ecológica do planeta e especialmente se você tem filhos em crescimento, o milheto é essencial em sua casa. Uma grande vantagem da verdura é que elas fornecem ferro e muita fibra, o que facilita a passagem dos alimentos pelo sistema. O protoplasma na folha, que é o que dá a cor verde, você nunca consegue digerir se comê-la crua. Se você cozinhar, pode digerir parcialmente. Apenas certos aspectos das folhas verdes são absorvidos, o resto é desperdiçado, mas serve para outros propósitos. Uma coisa é a fibra e se uma quantidade suficiente de folhas verdes forem comidas, mesmo cruas, funcionam como uma escova, elas removem o muco do seu trato digestivo. Você já deve ter visto, se você tem cachorros ou gatos em casa, de vez em quando eles comem grama, essa não é a dieta deles, mas eles comem isso para limpar o muco. Todos eles estão conscientes o suficiente para saber quando o seu sistema está carregado de muco. Os seres humanos têm muito muco aqui, então eles não conseguem perceber. Do contrário, você deveria perceber. Um dos aspectos mais importantes de comer verdura é que ela garante que impurezas desnecessárias não permaneçam no corpo. então são necessárias pelo menos 24 horas ou pelo menos 18 a 20 horas antes que possa funcionar assim. Então se você comer verdura, você deve comer cedo no dia para que no dia seguinte funcionem como um bom laxante e limpem tudo. Se você comê-las à noite, você não tem esse benefício. Você deve comê-las cedo no dia. você sabe muito bem o alimento mais facilmente digerível é a fruta. Digestão significa jataragni, os fogos digestivos como são conhecidos. se esses fogos tiverem que queimar de maneira mais eficaz, fruta é definitivamente a melhor opção. Então as frutas podem fazer coisas milagrosas no corpo. O consumo suficiente de frutas pode fazer grandes coisas ao sistema. É possível se tornar muito, muito vivo e ativo não importa qual seja o seu estilo de vida. Mas se você estiver fazendo um trabalho muito braçal, digamos que você esteja cavando lá fora todos os dias fisicamente, não com uma máquina, mas cavando fisicamente e fazendo um trabalho muito pesado, então pode ser que a cada duas horas você sinta fome por causa da fruta. Porque você pode comer apenas certa quantidade, mas é digerido tão rapidamente que você pode sentir o estômago vazio até você alcançar um certo nível de consciência em que você é capaz de ficar com o estômago vazio e ainda assim estar enérgico. Porque a fome é sobre começar a ficar sem energia como se você estivesse ficando sem bateria, por isso que você precisa comer. Mas hoje em dia muitas pessoas ou a maioria das pessoas, eu diria, quando sentem um pouco de vazio no estômago elas sentem vontade de comer. Para sair dessa você precisa de um pouco de consciência de que você está com o estômago vazio, mas ainda assim está bem porque você está cheio de energia. Quando sua energia começar a diminuir você come. Então se você seguir uma dieta totalmente de frutas, você pode ter que passar um pouco mais de tempo no almoço e comer devagar para ingerir frutas o suficiente porque com pouca fruta você já vai se sentir cheio já que ela é geralmente doce. Então você tem que esperar e comer devagar. Existe também um relógio biológico dentro de nós que, digamos, sua refeição normal, uma refeição cozida, você levaria 10 ou 12 minutos para comer. Mesmo se você comer frutas, quando chegar aos 10 ou 12 minutos seu corpo dirá que você já comeu o suficiente. então você tem que conscientemente comer mais porque ele está cronometrando você, não está olhando para a saciedade, está apenas cronometrando você. Quando aqueles 10, 12 minutos se passarem você sente que está satisfeito, então é preciso ir além disso e comer o suficiente. Mas se você está apenas em uma dieta de frutas e for fisicamente muito ativo, é importante que você talvez inclua três refeições ao longo do dia e a maioria de vocês já pode estar fazendo isso. então três vezes por dia se você dorme por seis ou oito horas ou o que for nas horas restantes 16 a 18 horas comer três vezes é mais do que suficiente se você estiver comendo frutas mas o estômago vai se sentir vazio dentro de duas horas então você deve se acostumar a ficar com a energia alta mas com o estômago vazio este é o momento em que seu cérebro funciona melhor este é o momento em que você funciona melhor como ser humano será bom para você então se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas isso funcionará perfeitamente bem sim a fruta fará uma diferença maravilhosa especialmente no mundo de hoje é muito importante porque valorizamos um ser humano nas áreas de trabalho estou dizendo valorizamos um ser humano por sua capacidade cerebral então para isso as frutas farão uma enorme diferença com certeza e ecologicamente a coisa mais sensata se faz existe uma explosão de erupções solares a vida que estiver preparada para este tipo de explosão será revelada e como ela evoluiu e o que aconteceu é a mesma história de uma ameba a um ser humano portanto toda vida se estiver em uma fonte rica ela irá florescer caso contrário irá sucumbir ou pelo menos ficará em desvantagem então nos próximos 12 meses de 10 a 12 meses eu diria pode ficar muito quente possivelmente ou talvez não porque depende de como a mãe terra vai responder caso fique mais quente o volume da evaporação que vai ocorrer dos corpos de água no planeta particularmente dos oceanos que são os maiores se a água evaporar para onde você acha que ela vai em grande parte a primeira formação é a nuvem portanto se um aumento substancial de nebulosidade ocorrer uma vez mais ela irá esfriar mas uma coisa que vai acontecer é que uma vez que a nuvem subir ela não pode apenas ficar lá e nem pode se dissipar em grande parte a maioria dela precisa descer na forma de precipitação se estiver bastante frio em certas partes do mundo ela descerá como neve se estiver quente a mesma coisa descerá como água portanto este será um dos maiores desafios provavelmente no próximo verão para os climas temperados e também para nós até se a vida que não estiver preparada vai definhar ou ser queimada então se aqui o solo for rico e estiver retendo umidade suficiente e o sol ficar realmente quente essa árvore irá crescer ao dobro do ritmo que ela cresceria normalmente se não houver riqueza no solo o sol irá queimá-la o mesmo vale para você e para mim se suas raízes estiverem em um lugar rico então com as erupções solares os seres humanos deveriam florescer porque nós não somos diferentes de nenhuma outra vida neste planeta em termos de estrutura física quando eu digo estrutura física não a forma mas a estrutura física fundamental está muito quente para um agosto pós-monção provavelmente nos próximos 10 a 12 meses estará muito mais quente do que as temperaturas médias em comparação com outros anos porque há uma explosão de erupções solares precisamos compreender que toda a vida neste planeta é movida por energia solar existe uma explosão de erupções solares a vida que estiver preparada para este tipo de explosão será revigorada a energia solar não é uma invenção sua porque você criou um painel solar a folha é um painel solar o próprio planeta é um painel solar tudo o que fazemos aqui quer você coma uma planta ou um animal ou acenda uma lâmpada o que está por trás disso pode ser diesel pode ser carvão pode ser outra coisa não importa o que portanto a energia essencial neste planeta é solar quando esse é o caso se a fonte deste poder solar nos oferece uma explosão se você souber como aproveitá-la é um grande benefício se você não souber como aproveitá-la você pode ser frito você sabe que toda vida vegetal brota quando o verão chega chamamos isso de primavera essencialmente é o início do verão a vida floresce quando não tem sol o bastante tudo desacelera você sabe disso? você leu em algum lugar portanto se você pegar uma explosão solar a vida que estiver preparada para esse tipo de explosão será revigorada ou seja mesmo se 20% da neve que cair sabe na média anual se ela cair como chuva em vez de cair como neve haverá um desastre inimaginável para a sociedade humana e sociedades urbanas particularmente bem bem como você já deve ter visto acho que se você tiver que morar em mumbai ou delhi além do seu carro você também precisará de um barco olá olá por que é um acontecimento anual não é mais uma vez a cada 12 anos está acontecendo todo ano você precisa de um barco também para viver o sul da índia não tem sofrido tanto por várias razões mas isso também é possível à medida em que esquentar o vento das monções e o movimento das nuvens podem todos ir um pouco ao norte irão se afastar do equador é um fenômeno natural se esquentar começará a se afastar do equador então a chuva que deveria chegar aqui se ela aterrissar na Alemanha ou na Suíça ou em outro lugar essas terras não estão prontas para esse tipo de chuva elas precisam de neve mas por que estamos falando de chuva e monção Sadguru isso Sadguru isso é um darshan ah sim sim eu sei portanto para um buscador espiritual esse ano será bom eu estou querendo aproveitar esses 12 meses e assegurar que a maior parte das consagrações gostaríamos de finalizar neste período em que a natureza é boa para nós eu estou dizendo isso tudo não porque esteja estudando as erupções solares ou alguma coisa o meu corpo é o barômetro todos os dias o seu corpo fala você deve aprender a ouvir agora para beber água você precisa de uma prescrição quantos litros de água você deveria beber um cão um gato uma ave todos sabem quando beber água e quando não não é? como é que seres humanos não sabem? então isso é porque a nuvem acima no céu é benéfica para nós mas uma cabeça nebulosa não é benéfica para nós a cabeça tornou-se nebulosa porque o erro fundamental que você tem cometido é você começou a achar que seu pensamento e sua emoção são reais neste momento todos vocês devem pensar num tigre vocês conseguem? vocês devem pensar numa flor de jasmim conseguem? vocês devem pensar num demônio vocês podem pensar no que diabos quiserem não é? mas como o que você criou pode lhe torturar? ou se o que você cria lhe tortura você está realmente confuso não é? olá? não é uma confusão pequena é uma confusão fundamental porque o erro fundamental é esse você confundiu sua realidade psicológica como existencialmente verdadeira psicologia é o que nós estamos criando nós podemos criar o que nós quisermos é um drama um drama um drama mental que você está criando ao menos seja um bom diretor olá então basta apenas você aprender um pouco de direção o que deve acontecer aqui você deve decidir não é? caso contrário se você não souber como dramatizar você deve ao menos parar e apenas sentar você deve assistir um pouco o que está acontecendo ao menos uma a cada três ou quatro horas simplesmente feche seus olhos por dois minutos apenas veja o que está acontecendo neste momento este precisa comer beber água apenas respirar é bom o que é necessário olá a sua vida está prestando vale a pena prestar esse tanto de atenção eu lhe pergunto na sua vida ela vale tanto assim? por favor faça isso então portanto esse é um bom período os próximos dez doze meses iremos no mês de dezembro quando estará quente mas agradável iremos neste mês será o mês do sadhana aqui no isha yoga center portanto esse é um bom momento para aquele que sabe para aquele que está apto para a vida todo momento é bom para aquele que não está apto para a vida sempre procurando qual é o momento bom e qual é o momento ruim se você está apto para a vida todo momento é um bom momento vamos fazer acontecer eu estou apenas lhe dizendo para um buscador espiritual um período propício está vindo alguns irão tirar proveito disso alguns irão se fechar qual deles é você? você precisa fazer uso disso então o importante é como conservar essa energia como torná-la em um processo produtivo em vez de adoecer com ela bem, todas as coisas médicas eu pedirei a eles que façam uma lista de coisas que você deveria fazer a quantidade de água que você deveria beber dadadá estas coisas nós iremos compartilhar mas o importante é a maioria de vocês está praticando suriacria isso significa que estamos tentando atrair mais agora ela tem sido ensinada até mesmo a idiotas que não fazem nada se você atrair isso da maneira correta você verá um certo nível de exuberância em suas energias se não isso o deixará esgotado a compulsividade vem da memória arraigada até que ponto ela o domina isso decidirá o quão compulsivo você é não tente combatê-la não tente vencê-la com a força processo espiritual significa criar uma tomada de consciência tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória e aí e aí e aí